Primeiro, as melhores versões, um estúdio mais moderno do Brasil, Rádio Mania, 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 veja, que dia tão lindo, o sol vem sorrindo, especial, o cheirinho de manhã, veja, as flores se abrindo, A vida pedindo um pedaço da nossa paixão, veja, é tudo verdade, é felicidade, que chegou pra ficar, veja, repita seja, a gente se beija, e começa a viajar, Tudo parece tão claro, brilhante e tão raro, que em casa amanhecer, quero estar sempre com você Tudo parece tão claro, brilhante e tão raro, que ele quer se amanhecer, quero estar sempre com você Veja, veja, que dia tão lindo, o sol vem sorrindo, um cheirinho de manhã, veja, as flores se abrindo, a vida pedindo um pedaço da nossa paixão, veja, é tudo verdade, É felicidade, é felicidade, que chegou pra ficar, veja, que bendita seja, a gente se beija, e começa a viajar, tudo Tudo parece tão claro, brilhante e tão raro, que ele quer se amanhecer, quero estar sempre com você Tudo parece tão claro, brilhante e tão raro, que ele quer se amanhecer, quero estar sempre com você Aê, João! João Maria! Obrigado pela moral, meu cumpade!